Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Sky Factory 4. Bora jogar? Bom galera, hoje a gente tem um montão de coisa pra fazer, certo? Deixa eu colocar aqui meu capacete. Deixei aqui pronto um Craft Terminal e a gente vai fazer aqui o upgrade. Por que a gente vai fazer o upgrade? Porque esse cara aqui sem o Craft é muito ruim galera, é muito ruim mesmo. Vamos fazer aqui o Wild Craft Terminal, certo? Porque cara, é isso, não tem como jogar sem esse cara. Nossa, ele já tá cheio, ele já tá cheio. Tá bom, vamos linkar ele aqui. E agora a gente tem o Craft, cara. É muito importante o Craft, cara, não tem como. A gente, eu quero esquemar esses caras aqui, ó. Mas eu quero tirar daqui, eu quero deixar um esquema mais eficiente, cara. Eu vou tirar todos esses blocos daqui, certo? Vou tirar todos esses blocos daqui, deixa eu... Deixa eu fazer um esquema melhor, que esse esquema aqui não tá muito legal não, cara. Só que a gente vai levar esses caras pra outro lugar, a gente não vai deixá-los aqui não, porque eles tão lagando muito, velho. A gente já encheu? Beleza. Vamos lá. Mais um pouquinho aqui. Vamos herdar essa arma. Senão ela vai ficar toda hora fazendo esses barulhos dela aí. Uhum, uhum, uhum. A gente pega aqui nosso imã. Nossa chave. Deixa eu fazer isso assim. Vamos pegar tudo isso aqui. Esse imã aqui é campeão pra não deixar os negócios cair, galera. Eu nem vou fazer upgrade pra esses caras aqui, mano. Que a gente vai levar aqueles baús ali, ó. Tem dois baús ali e a gente vai encher eles de itens, tá ligado? Uhum, vamos lá. Vou colocar tudo aqui, galera, agora. A partir de agora vai vir tudo pra cá. Vamos fazer outro upgrade aqui, galera. Outra célula de 16k. Não deve demorar, não, pra gente conseguir fazer. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer o 64. Vamos tentar fazer primeiro o de 16, né, mano? Esse cara aqui a gente tem que fazer, tá ligado? 64. Vou botar agora 64 pra ralar ali, velho. Agora a gente vai pegar. Enquanto vai fazendo ali, galera, a gente vai tentar fazer a compact machine. Vamos ver se a gente consegue. Tem a tiny, normal, a large, a giant. Tá ruim que não tá dando pra colocar mais nada lá dentro, cara. Tá dando pra não colocar mais nada lá dentro. Tá no talo do talo mesmo. Beleza. Vamos fazer essa máquina aqui. Mas, 4? Funciona essa máquina aqui. Galera, vamos ver se isso aqui dá certo, cara. Eu vi um vídeo aqui que o cara posicionava mais ou menos assim. Esse aqui é o centro. Eu vi um vídeo que ele fazia assim. Vamos ver. Um, dois. Vamos ver se isso dá certo, cara. Olha de área. Tem que ser no alto, será? Vamos ver se a gente consegue fazer. Eu sei que isso aqui cria um holograma e a gente faz uma espécie de ritual. É, agora tá assim os negócios. Tá muito louco, velho. Isso é ritual no Minecraft agora, pelo amor de Deus, velho. Tá maluco. Aí, desgrama. Não pode colocar no chão, velho. Essa aí, a caixa desgrama é essa daqui, velho. Tá, coloquei ali. E... Ó. Tá, pega. Aconteceu. Ah, que da hora, velho. Que da hora, cara. Vamos colocar eles em uma sala específica só pra eles. Vai deixar eles lá. A gente tá cheio de sala vazia, né? Vamos colocar eles em uma sala, tirar eles aqui do meio. Ah, aqui é o troll, ó. O troll, ó. Arremessa isso aqui na miniatura. No campo, né? Pra começar o craft process. Tinha de 26 desses daqui. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Pérolas do fim. É, galera. Eu não entendi muito bem. Mas parece que é assim, ó. Mas aqui é assim, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. E um, dois, três. Mas esse bloco de ouro, eu não entendi na hora que ele vai, velho. Entendeu? Aqui, ó. A receita dela tá aqui, ó. 26 blocos você precisa ter. E fazer 3 por 3 por 3. Tá ligado? Agora, esse bloco de ouro, onde que ele vai, velho? E aí você só joga o negócio. Deixa eu ver se tem que pôr ele aqui no meio. Será que tem que pôr ele aqui? Ah, é isso aí mesmo. Aí, ó. O mundo numa caixa de papel, galera. Num cubo. Que legal. É isso aí mesmo. Nossa, mas que barulheira, velho. Caramba. Olha que legal, cara. Nossa. Que legal é quando a gente coloca esses mods. Quando a gente joga com esses mods assim, né, galera. Dá uma... 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 Uma coisa no coração, né. Um quentinho, um quentinho. Ei! Quentinho. É, novidade, né. Um suspiro de novidade, né, velho. Vou colocar essa caixa aqui. Vamos ver se a gente consegue teleportar pra ela. Bom, a caixa é boa, hein. Ó, foi boa. Vamos voltar. Ah, não! Ah! Putz, grilo, cara. Não acredito nisso. Caramba, velho. E agora, galera? Toda hora vai ficar caindo essas coisas, velho. E o pior é que quando quebra isso aqui, some os negócios, cara. Três. All right. Agora a gente vai fazer esse cara aqui. Pronto. E pra fechar... Só uma coisa. Mais outro hard, né, Ed? Tá bom. Yes! Temos o 64MK. ME. Boa, cara. Agora só precisa fazer um desse aqui. Pronto. Temos o 64MK. Storage. Agora sim. Agora temos espaços. Space. Puta vida. Tem espaço pra caramba. Vamos guardar. Aqui o que eu quero guardar, principalmente, é esses recursos. Mais assim, que esses recursos que a gente usa muito, tá ligado? Beleza. Deixa esse baú aí. Tá. A gente vai ter que fazer várias coisas, cara. Eu quero ver. Deixa eu pensar. Vai ter que levar todos esses caras pra lá. Vou levar eles quebrados. Porque a gente vai fazer um update nesse mud também. Tem apertadinho, né? Beleza. A gente vai puxar todos esses caras pro mesmo lugar, tá ligado? Deixa eu ver se eu tô acostumado aqui. Beleza. Vamos tentar fazer. Esse aqui é com o Brawl. Beleza. A gente tem que pôr no Crusher. Exatamente, ó. Biofuel. Exatamente isso que a gente quer. E aí depois é só ir dando upgrade. Isso aqui a gente tem. Isso aqui é o mais bolado. 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 Isso aqui eu não tenho. Não sei se eu não tenho não, velho. PRC? Que diabo de máquina é essa? Putz. Esse a gente vai ter que parar nesse aqui, cara. Oxigênio e líquido. Nossa. Hidrogênio e água. Pega, velho. Esse aqui, esse aqui, cara, deu ruim, cara. Tá. A gente vai parar nesse vermelho aqui, ó. No Rubi. Esses outros três aqui tem que fazer o Rubi? Fazer? Nossa, tem que fazer todos, velho. Então a gente vai até o Rubi. Vai fazer esses três upgrades aqui. Depois a gente vai para os outros, velho. Porque é muito. Essa árvore de bacon, pode deixar que bacon a gente não vai mais comer. Lembra do crescimento, né? A hora que a árvore fica adulta. E o drop dela. 140%. Esse Brawl aqui. Olha, imagina esse aqui. Que é mil por cento. Ah, você tá doido, mano. Vamos começar a montar as... Não, calma aí. Antes de voltar lá. Vamos levar tudo que precisa levar. Aquelas ali não pintei, não. Vocês vão ver qual que é essa daqui. Essa daqui é gold. Aqui, colocar a árvore gold. Ó, galera. Ela cresce muito mais rápido. Muito mais rápido. É sinistro, cara. É sinistro, cara. O dobro. Depois eu coloco umas lá para o fundo. Essa daqui é silver. Aqui, ó. Package para cada três máquinas. Esses package aqui, eles são chatos e eles só arrancam o item por cima, tá ligado? Eles só arrancam e entram o item por cima. Agora vamos ver se a gente consegue programar esses caras aqui. Eu acho que não pode, não pode. Tem que ser três receitas, né? Porque aqui só cabe três receitas, né? Beleza. Vamos puxar a energia para cá para ver se já está funcionando esse cara aqui. Está vindo por ali, né? Sem energia. Bom, aqui está fazendo. Está puxando tudo para cá. Beleza. Agora a gente vai colocar as duas máquinas aqui. E a gente vai colocar esses caras aqui, ó. É só os negócios aqui, tá ligado? 32 também. Belezura. Vamos ligar a energia, né? Que esses caras aqui não... Não funciona direito com aquele negócio ali. Passpoint. Vamos ligar o auto-sort. Começou a puxar. Perfeito, perfeito, perfeito. Está começando a fazer. Vamos ver se ele extrai sozinho. Ah... Vai ter que... Pelo menos... Está saindo sozinho, eu acho, né? Vamos ver. O auto-eject está ligado. É, está saindo sozinho. Agora aqui. Ele está saindo sozinho também. Vai começar a cuspir itens. A princípio, a gente vai deixar esse cara aqui pegando, tá ligado? Depois a gente vai trazer aquele... Aquele create grande que tem lá, que está guardando as madeiras para a gente. Depois a gente vai trazer ele. E aqui vai ser a produção de lingote da gente, tá ligado? Aí, fizemos mais duas de cada. Vamos voltar lá rapidinho. A gente remontar esse cara aqui. Vou tirar todos esses cabos e vou colocar item duct. Acho que o item duct funciona melhor. O negócio é começar a subir. Pelo visto, deu certo, galera. Pelo visto, deu certo. Aqui todos os nossos itens sendo triturados, queimados. Belezinha. Esse baú vai encher. A gente vai fazer... Depois a gente vai fazer aquele cara grande, né? Aquele maiorzão. E vamos colocar todos esses itens aí nos create. Que cabe muito mais que nesse baú aqui. Certo? Um create cabe... Por exemplo, um create caberia tudo esse daqui, ó. Sem nenhum create, só. A gente vai trocar depois. Vamos ver se está funcionando tudo, beleza? Se não está acumulando. Vamos ver se não está acumulando, não. Fechou. A única coisa que falta agora é a gente colocar essa caixa no sistema, né? Essa caixa que eu falo é compact. Vamos lá? Vamos tentar colocar ela no sistema. Bom, galera. O que a gente vai fazer é esse cara aqui, ó. O túnel. Certo? É bem facinho de fazer. A gente vai fazer ele, porque ele é o que vai conectar a nossa caixa no nosso sistema. Certo? Eu não quero trazer todos aqueles minérios para o nosso sistema. Eu vou tentar fazer um storage bus. Vamos ver se ele enxerga aquele baú. Se ele não enxergar, aí a gente vai ter que trazer para o sistema. Beleza? Fazer um só? É um só. Vambora. Aqui desliga e liga, galera. Está desligando aqui, ó. Aí, boa. Embaixo dele... Aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Pronto. Certo? Está na parte de baixo. Vou colocar ele lá atrás. Isso aí. Ele está muito feio aqui na frente. Olha aqui, ó. Deixa ele ali, calma. Vou fazer um... Um crater desse aqui. Agora vamos dar upgrade nele. Tem outro desse aqui, não tem? Tem dois desse aqui. Tem aqui, ó. Aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um negócio aqui, que é o seguinte. Pegar todo esse ferro e jogar aqui. Ele. Aí, ó. Vamos lá. Deixa ele lá. Aí, agora a gente vai ter que colocar... E aí, a gente vai puxar para cá. Para tirar do sistema. Eu quero que puxe do sistema para cá, entendeu? Vou ter que aumentar isso aí. Ó. Aqui a ideia é puxar para cá... Todo o ferro... E todo o ouro. Deixa eu ver se eu consigo clicar ali naquela cara. Vamos ver. 1.11. 54. 55. E aqui não está puxando nada. 57. Ó, o golden... O gold está vindo, né? O ouro. O importante é isso. O importante é que a gente vai puxar agora... A única coisa que a gente tem que fazer, galera... É os metal crate. Certo? Beleza, galera. Já fiz aqui todos os crate que a gente quer. Certo? Para os itens que estão gerando lá na caixinha. A gente vem aqui e guarda todos eles. Qualquer coisa, daqui a pouco a gente vem e faz uns upgrade. Certo? A parte de cima ficou muito cheia e a parte de baixo ficou muito vazia, né? O que a gente quer é que venha para cá. Pronto. Olha aí. São sete ingotes. Sete lingotes. Sete ingotes. É isso aí, meu. Olha que louco, galera. Fala que se não é da hora esse daí, velho. Olha que da hora, cara. Nossa. Nossa. Muito legal, né? O mundo numa caixa, galera. Uma caixinha, cara. Dá até para ver se está funcionando daqui. Bom. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Sky Factor, certo? Estamos numa reta final do Sky Factor. Completando todas as missões. E é nóis, certo? Ainda tem reator nuclear para fazer e mais um monte de coisa. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o gostei. Clica no like. Se inscreve no canal. Mostra o canal para todos os seus amigos da escola que gostam de Minecraft, certo? E é nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu. E é nóis.